Eu vou fazer agora uma música que eu fiz uma homenagem ao meu amigo, Maestro Ademir. Está aí, Maestro Ademir. Está aí? Maestro? Maestro, não está tudo bem, irmão. Maestro, faz um palco. Rapaz, eu não sabia que vocês estavam aí, rapaz. Mas a gente não fala, mas a gente não fala, mas a gente não fica sabendo. A gente tem um grande carinho para o Maestro Ademir Araújo, até o ponto de chamar ele de pai, considerar ele de meu pai, musical. Ah, vou ferrar o tom mozinho ali. Dá bastante rolo, né? A gente não vai jogar. Eu sou o Maestro Ademir Araújo, conhecido como Formiga, né? Eu conheci há muitos anos e me inspirei para fazer esse frevo. O nome do frevo é Deu Formiga na Cama, foi? Eu sou lá no interior, né? Assim como boa parte dos maestros do frevo, eu venho do interior. Eu sou de lá também. Eu venho lá, eu estudei música lá no primeiro de novembro. E lá no interior, se alguém comprando assim, 4 horas, 5 horas da manhã já pela rua, você pode, a pessoa vai escutar a pergunta assim, Deu Formiga na Cama, porque ele já está acordado na regressa, né? Deu Formiga na Cama, foi? Então, eu, baseado nisso aí, também é homenagem à Formiga, né? Aí eu falei, bom, Deu Formiga na Cama, Formiga no Maestro. Fazer um frevo, quase um frevo. E, fazer uma brincadeira aqui, eu vou perguntar para vocês se Deu Formiga na Cama, aí vocês vão dizer, foi, tá certo? Então, Deu Formiga na Cama, foi? Não, eu não vi. Deu Formiga na Cama, foi? Vamos embora, caixa quebra lá! Vamos, vamos, vamos! E aí 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 Se inscreva. Se inscreva.